Música Vai mudar muito, principalmente para as crianças As crianças vão se espelhar na vitória dela Vai ser muito bom para elas O incentivo que ela deu com toda a história dela Vai ajudar muito as crianças O campeão olímpica, treinando Eles não podem deixar de treinar então É, com certeza, né? Engraçado, né? Em 2012 foi chamada de macaca Em 2013, primeira mulher brasileira campeã mundial E quatro anos depois Medalista olímpico, campeã olímpico Muito orgulhoso Muito feliz mesmo Se fosse o bronze eu estava feliz do mesmo jeito Mas já que é ouro Melhor ainda Eu queria que ela botasse uma medalha olímpica no peito Porque ela achou, ela tinha a maior confiança Que ia acontecer isso lá em Londres Ela era a cabeça de chave Ontem eu acho que ela não Essa olimpíada não era a cabeça de chave